Se a equação polinomial x² mais 2x mais 8 é igual a zero tem raízes a e b e a equação x² mais mx mais n é igual a zero tem raízes a mais 1 e b mais 1, então m mais n é igual a... Bom, primeiramente vamos encontrar as raízes a e b que ele está se referindo. Então, nesse caso, a gente tem Δ igual b² menos 4ac, Δ igual 2 positivo ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 8. Logo, a gente tem 4 menos 32. Nesse caso, a gente vai encontrar menos 28. Temos que x é igual a, nesse caso, menos b mais ou menos raiz do Δ sobre 2 vezes a. Normalmente as pessoas fazem de uma vez só, né, para poder conseguir calcular, mas eu gosto de fazer por partes que assim eu não consigo me perder dentro do cálculo. E aí eu tenho o quê? x igual a menos 2 mais ou menos raiz de menos 28 sobre 2 vezes 1. Logo, a gente vai ter o quê? Vai ter x que é igual a menos 2 mais ou menos... Esse raiz de menos 28 a gente pode decompô-lo. Decompô-lo? Será que existe palavra portuguesa? Acho que não. A gente tem, nesse caso, o menos 1 que multiplica 4 que multiplica 7, porque 4 vezes 7 é 28. E aqui você tem 2 vezes 1, que é 2. Logo, você tem x igual a menos 2, mais ou menos. Esse 4, ele passa para fora como 2, né, porque raiz quadrada de 4 é 2. Logo, você teria 7 vezes menos 1 dentro da raiz. Mas você sabe que raiz quadrada de menos 1, dentro dos números complexos, simboliza i. Então, você vai ter raiz de 7, raiz de 7i. Logo, fatorando esse 2 aqui numerador com 2 denominador, teremos, então, x igual a menos 1 mais ou menos raiz de 7i. E assim a gente definiu o valor de x. Ele falou que a equação com raízes mn, no caso, raízes não, valores mn, né, some o produto, nesse caso você vai ter a mais 1 e b mais 1. Então, nesse caso, você vai ter o quê? a mais 1 é a mesma coisa que uma das raízes de x encontrada, menos 1 mais raiz de 7i mais 1. cancela, cancela, você tem raiz de 7i. O outro, você tem o quê? b mais 1, que vai ser menos 1 menos raiz de 7i, mais 1. Então, cancela, e a gente encontra menos raiz de 7i. Dentro dessa situação, a gente vai ter o seguinte. Tomando essa equação, trabalhando com soma e produto, a gente vai ter o quê? x² menos menos mx mais n igual a zero. Onde o menos m é a soma das raízes e o n é o produto entre elas. Bom, você já sabe que aqui vai dar zero, né, sendo menos m o m. você tem menos raiz de 7i com mais raiz de 7i. Então, vai dar zero. Nesse caso, o n, você vai ter o quê? Nesse caso, vai ser menos raiz de 7i que multiplica raiz de 7i. Esse negativo vem, raiz de 7 multiplicado por raiz de 7 vai dar 7, porque ele vai ser de dentro da raiz. E vezes i vai ser i². i² é menos 1. Então, menos 7 que multiplica menos 1, que vai dar 7 dessa questão. Nesse caso, vai ser a alternativa D dessa questão. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não esquece de estar conhecendo a minha plataforma de cursos matemáticapassapasso.com.br onde eu tenho cursos exclusivos e diferentes aqui no canal. Ok? E não esqueça de estar se inscrevendo e assistindo mais vídeos relacionados a estes assuntos. Um grande abraço. E muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.